Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte, Zembier, a cerveja catarinense, Info Quadras, Info Quadras ponto com e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina. André, prazer em ter mais uma vez aqui no Botbol SC, mais uma vitória do Roupa Velha, duas vitórias consecutivas, fala um pouquinho da partida de hoje. Foi muito bom, hoje a gente pela primeira vez veio com um time bem completo, tinha bastante time oficial ali, bastante reserva, dois goleiros, fazia tempo que a gente não vinha assim, isso é muito bom. E a gente conseguiu fazer um, foi um jogo apertado, ficou 2x1 por um bom tempo, um pouco tenso e a gente acabou concluindo em 4x1, garantindo aí a segunda vitória que foi bem importante pra gente. A gente tá otimista porque começamos com 4 derrotas, pegamos times fortes, os times que estão na ponta da nossa tabela e viemos com empate, que foi quase uma vitória, mas a gente empatou e duas vitórias seguidas agora. Então a gente tá consciente que restam dois jogos, precisamos da vitória no próximo jogo, que eu acho que é um time que tá abaixo da tabela e o último jogo, que eu não sei agora certo quem é, mas que a gente precisa de duas vitórias pra garantir essa classificação, que é o nosso objetivo agora. A gente agradeceu o Roupa Velha que a gente intimou durante a semana pra que todo mundo viesse, o pessoal veio em peso aí, foi importante pra caramba e tamo feliz aí, agradecer todo mundo aí que tá acompanhando o campeonato, valeu! Tchau! 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 Tchau!